Eu tenho 35, mas minha cabeça tem 5. Que louco isso, mano. É verdade. Por Deus são o céu. E às vezes eu penso que fisicamente... Mas não por conta de imaturidade. Não, não. O dia 5 e dia 20 é normal. Tem que pagar todo mundo. Não deixa ninguém se pagar. Pegou emprestado, paga. Não vou roubar, não vou matar ninguém. Se alguém mexer com minha mulher, eu vou matar o cara. É isso. Isso é normal. Normal! Mas a minha cabeça é a cabeça de um garoto de 5 anos. Que louco isso. E meu corpo, às vezes eu penso que eu tenho 20. É. Eu vi um vídeo uma vez. Se você não viu, vai lá no Instagram do Tom. Do Coletivo Emaús. Do Coletivo. Vai lá no Instagram. Vai lá no Reels. Coletivo Underline Emaús. Página do Reels. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Você vai ter uma cena maravilhosa de um garoto de 20 anos andando de bicicleta. 20 mais 15, 14. Ou 20 mais 70, eu acho. Aí, o que acontece? Esse... É.